Com vocês agora, o nosso cantor, MP Paulo! A dor sobre o vento, a chuva então cessou, a água foi secando, e tudo então mudou. Você se despediu, assinou pra mim, e logo eu já vi as balas do seu lado. Coração, não faça comigo não, não me deixe da mão, vem ficar comigo. Meu irmão, não faça comigo não, não me deixe da mão, coração. Não faça comigo não, não me deixe da mão, vem ficar comigo. Meu irmão, não faça comigo não, não me deixe da mão, vem ser meu amigo, coração. Meu irmão, não faça comigo não, não me deixe da mão. Meu irmão, não faça comigo não, não me deixe da mão, não me deixe da mão. Meu irmão, MP Paulo, um artista brasileiro que está sendo conhecido, graças a vocês! São os famosos celebridades e formadores de opinião. Muitos filmes, fiquem... Não me deixe da mão. Uuuuh! 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 O que é? 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 Vamos para a segunda música. Qual é o tema? O tema é viridinho dez maçã. Homenagem ao Marco Jackson. Uuuuh! 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 Vamos para a maçã. Uuuuh! 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 E por uma tarde tão linda, no horto de fute eu entrei, pra comprar umas frutas. E logo te abisquei Pois ele olhou para mim E logo eu retornei Com um sorriso no rosto Em um minuto te embusquei Porque mexia nas frutas E eram algumas maçãs Com um saquinho de pé Você me oferece Filidinho, dez maçãs Filidinho, dez maçãs Te quero tanto Te quero tanto Filidinho, dez maçãs Filidinho, dez maçãs Te quero tanto Te quero tanto Filidinho, dez maçãs 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 Te quero tanto Filidinho, dez maçãs Te quero tanto Filidinho, dez maçãs Filidinho, dez maçãs Filidinho, dez maçãs Te quero tanto Aplausos